Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo para vocês, UCL, ah, então vamos lucrar com isso daí também, uma sessão aqui, uma sucessão, né, de vídeos para vocês poderem lucrar com essas cartas também. Então, é especial, legal, hein, aqui 15 milhões baixa, aqui você vem aqui, ó, no momento ela está mais ou menos aqui, 4,800 o mínimo dela aqui, 4,800 o mínimo, tá, isso vai variar no decorrer do dia, vai depender de hora em hora, aí vai mudar isso aqui, tá, pode ser que fique mais caro, mais barato, depende muito do que está saindo aí. No momento está 4,800, peguem o raciocínio, apenas o raciocínio e tentem fazer aqui o snipe dessas cartas aqui, como que é, vamos lá, vamos pesquisar aqui, 4,800, não tem, vamos lá, aqui, ó, pesquisado, ó, vendendo aqui, ó, há 5 mil coins, opa, 4,800 para, ó, hum, olha quanto sai, meu Deus, ó, isso aqui que eu estou procurando, ó, isso aqui, Jihú, tá, ó, 3,900, mentiroso, não tem, não tem, ó, tá vendo, ó, estava tudo no buffer aqui, ó, já subiu, eita, já subiram as coins. Vou mostrar para vocês se está dando certo aqui, ó, olha quanto já subiu de coins, vejam quanto eu comecei e quanto já está, aqui, ó, ó, estourando aqui, hein, meu, 700 coins, é, 500 coins, tem uma aqui que é de 350 a 400 coins, sai, tá, a de outra, de 700 eu perdi, tá, mas aqui, ó, 2 mil, é, tudo, eu estou tabelando para 5 mil coins, deixa eu até ver, isso aqui é vídeo anterior, tá, ó, aqui, ó, vídeo anterior, tá, dica que nós falamos do consumível lá, Ah, então estouramos, eu tenho várias dessa aqui guardada, 2 mil coins, é, 3 mil, com certeza vai bater ali de mais de 4,500, aí eu consigo vender, mesma coisa isso aqui, ó, ninguém está fazendo, façam, pessoal, catalisador, perdeu o vídeo anterior, dica fantástica, está na descrição só para você acompanhar, legal, dá seu like aí, pessoal, like, tá, valeu, valeu pelo like, é isso, Deus abençoe, valeu mesmo, tá, vamos seguindo aqui, então, ó, veja aí, ó, aqui para vender, Pô, ainda tem mais uma aqui para vender, comprado a 2,800, 2,800, vamos ver se essa sai, lógico, lancei o 5,100 ali, tá, vamos ver se ela vende, enquanto isso, vamos fazer aquela pesquisa, 4,800 aqui, ô, 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 hum, ah, meu Deus, uh, é isso que eu estou falando, tá, peguem por 2, 4,500, não, tá, eu estou vendendo tudo por 5 agora, tá, no momento 5, como é que vocês vão saber, O valor de venda do momento Independente da plataforma Serve para todas as plataformas Você vai pegar aqui esse filtro 5 mil coins, vamos ver aqui como é que está Está nos 40 minutos Fujam disso 40 minutos, fujam disso 4,900, vamos lá Opa, 50 já é 4,900 preço de venda Eu estou lançando 5 mil Posso baixar para 4,900 Ok, então eu vou ter que comprar Abaixo de 4, até 4 comprando 4,900 eu vendo, é um lucro Se vocês verem aqui, eu coloquei 4,900, ok, vamos filtrar aqui XB, mais um Gomes, e dependendo Isso aqui vai ser muito bom Porque é bom, porque você vai encontrar Qualquer overall em cima Se você encontra 8,3, 4,700 Acho que compensa É só você dar uma olhada Essa 7,8 aqui, você vai olhando Tem um lance ali, 6 mil Meu, show de bola Entrou ali Vou falando para vocês na prática Vamos tentar esmaiar uma aqui Oh, hum, meu Deus Vamos lá Sai aqui, 8,3, 2 mil coins 1,900 Hum, danado Vamos lá, vamos tentar pegar uma aqui Vamos lá, hum, danado Vamos ver que vai sair uma aqui Sempre sai, pessoal Sempre sai, eu estou no 4,900 Vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, Grêmio leva, Flamengo Leva, e aí, quem que vai Quem que vai, hein Olha que o River já passou, hein Boca ainda fez um gol lá Mas não deu, hein Estou tentando comer o tempo aqui Para vocês verem isso Ai, palma aqui Ó, hum, vou pegar Ah, mano Minamano Como é o nome? Ó, vamos tentar Olha só, está vendo 8,2 Vamos por curiosidade, vai 4,700 Ó, ele estava uns 5,500 Ali vende, hein Deixa eu ver aqui, ó Ah, 5,500, né 5,600, tal Então já estava bom ali Mas eu não peguei Ok Eu estou tentando pegar Esse overall mesmo Ou 4,800 Não, mas é um 8,2 Está vendo? Já estava bom, hein Deixa eu ver aqui 5,600 Ó, 5,700 Essa faixa ali, ó 5,500 venderia Tá? Então, pessoal Independente do time Do overall Oh, meu Deus Ah, Marcelão A outra aí, ó 80 Oh, hum Aí não, né Ó, o cara comprou Já vendeu ali, hein Vamos lá Oh, hum Vou tentar encontrar um aqui, mano Vou tentar encontrar um aqui Ó Hum Olha só Independente do time, né Estava falando Independente da liga Independente de tudo, pessoal Carta que vale aqui No momento 4,900 Para vender Então faça aquele Ah, aquele Ó Ó, danado Vamos tentar pegar Olha só, hein Andou Ó Olha Nem 4,100 Danadinho Ó Agora Ah, 4,500 Ó, 4,500 Vamos ver se Marlos 4,500 5,500 5,600 Acabou Ah, hum Acho que dá, hein Acho que dá para Vamos já lançar ele ali 4,500 Por 5, eu já estou no lucro, tá? Mas eu vou lançar aqui Só para ver se vende Vamos lançar 5,100 Já estou no lucro ali, viu, pessoal Mínimo, mínimo Mas já estou, tá? Só mais para mostrar para vocês aqui Só que dá para comprar, tá? Ó, vamos ver aqui Só para vocês tentarem ver Eu queria que aparecesse Aquela que eu falei Uma de 700 400 Aparece, hein, pessoal? Aparece muito aqui Vamos ver Vamos ver se nesse vídeo Eu consigo ter uma sorte Aqui Pessoal lançar aqui E Olha Não Olha Que filha da mãe Ó Aí, danadinho Ó, tá vendo? 8,3,4 mil Ah, já subiu as coisas Já vendeu Eu vou lá ver Bom, vamos ver Olha lá, tá vendo? Olha só Uau, hein? Show de bola Dá para fazer um lucro ali Ó, o que eu falei? Ah, onde eu fui, mano? Ó, o que eu falei? Ó, 700 Tá vendo? Ó, quem dá 700 Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Comparar Ó, 600 lança Duvidou de ganhar esse lance aqui, ó Vamos ver aqui, ó 5, 5 mil venderia Ó, 600 lança Ó, 5, 5 mil Preço dele Então lançaram por 700 Sempre tem, pessoal Aí tem que ser rápido, né? Eu fui burrinho ali, né? Num bom, bom Termo ali, né? Num bom sentido E fui embaixo, né, mano? Eu fui aqui, ó Ah Já era Você não pode pensar Nem milésimo de segundo ali, ó Viu que mudou o jogador Ó, aí já não vai Já não vai Quatro e pouco Ó, olha só, hein? Ó como sai, pessoal Então, se o cara tiver uma Uma sorte, né? Logicamente que eu tô falando Esse filtro Ensinando esse filtro aqui É, ó Pegamos mais uma aqui, ó 5 mil vendi, ó É, o filtro que eu tô ensinando aqui Pra vocês tentarem pegar No console, hein, pessoal Só no console ali No autobayer e tal Mas dá pra pegar aqui muito, hein, pessoal O que vale é o filtro Ó, 4,900 Já não tem ali, ó Ah, de nada Coringa ali Não, gasolinga Deixa eu ver aqui O lamelo, ó Peguei um lamelo ali De 700, hein Vamos ver se consigo pegar mais um Aí, ó O danado Como é isso, mano? Como é isso? Tarabate Ó Meu amigo do céu Começa a gravar Começa a gravar Tem um delay ali, viu, pessoal? Ah, isso aqui tudo Vídeo anterior, tá, ó Ainda tá saindo, hein? Se eu for lá filtrar o soltar Pegando ali 5 mil Vendendo aqui, ó Tá? E aqui, ó Ó Vamos ver se eu... Ah, o lamelo Ó, 700 conto Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ah, aquele aqui, ó Já foi um de 4,900 Deixa eu ver Oh, esse aqui que foi barato também, mano Aqui, aquele lá já vendeu, ó Deixa eu ver se eu tenho mais algum pra vender lá Vamos ver aqui Vamos ver Ah, tem um Marlos aí Ah, lancei 5 Ah, lancei agora Logo ele vende, hein Logo ele mesmo, esperar Ah, não dá, né, mano? Ó, 62 vendidos Beleza Vamos tentar filtrar mais alguns Tentem fazer, pessoal Na sua plataforma, tá? Vocês podem ver que o preço de venda agora tá 4,900 Tentem sempre fazer aquele filtro Isso não é qualquer carta, tá? Ah, 4,900 é a nossa base aqui, viu? Se você ver um overall ali, 83 ali Ah, depende dentro do item Dá até pra pegar 4,600, 4,700 ali Até 4,800, se for o caso, hein? Lógico, 7,500 eu não vou pegar nunca, né? Ó, hum Aí a gente tem que ver, né? Tem umas lojas Tem umas que tem sempre valorizado Ó, 82, tá vendo? Esse daí, mano Esse daqui O... 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 Que tava barato, mano 400 Aí eu não comprei Aí não deu... Ficou vermelho na hora Não deu pra comprar, mano Foi onde eu peguei E vi lá que dava, né? Que tinha lá O 350 e tal Que é uma carta Ó Tem várias formas de lucrar com esse item, tá, pessoal? Vou tentar fazer uma sequência aqui De uns 6 vídeos, tal Ó Hum, ó Passou um 80 aqui 4,400, ó Bem fácil, hein? Facil, ó Hum Ó lá Esse aqui, ó Um naná Treze... Quatrocentos conto Esse aqui, ó O mínimo Ó Olha só, hein, mano Como que os caras podem ser tão rápido assim, mano? Não é possível Ó Olha só, doido Tinha essa daqui, né? De 700 Só ali Ó Não, não vou pegar Bom, acho que... Vocês já viram aqui, né? Não vou ficar aqui meia hora aqui só Tentando snaipar isso aqui Então, ó O filtro é esse daí O resultado tá aqui, tá? Nós já vendemos alguns aqui, ó Show de bola Então, esse aqui tava saindo demais, tá? É... Qualquer outro Lamela saindo barato demais também Dá pra vender Esse aqui Vi agora a primeira vez Renato saindo demais barato Aurier também Ok Demora um pouquinho Vendeu esse vende E os outros eu não vi Então, o que tá saindo demais São esses aí Vamos Só mais dois minutos Quanto que é? Ah, onze minutinhos de vídeo só Pessoal Mais dois minutinhos, vai Só pra gente tentar pegar um aqui Pegamos só dois ou três, né? Aqui no vídeo Queria pegar um Filho da mãe Banho Temporário Pessoal Tentem aí Dê seu like Vou virar o bicho aqui O bichinho aqui, ó No captcha Olha lá, ó Tá? Mas Deixe seu like Deixe sua inscrição E tentem lucrar com isso aqui Logo mais tem mais um vídeo Sobre essa carta aqui Ou sobre outras cartas específicas Aqui pra esta Terça Hum Quarta-feira Feça quarta-feira Dia de... Ó, hoje tem Flamengo e Grêmio, hein? Fantástico dia pra vocês Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou